Deixa eu ver, dá um dó pra mim, deixa eu ver Deixa eu ver, dá um dó pra mim, deixa eu ver Deixa eu ver, dá um dó pra mim, deixa eu ver Deixa eu ver, dá um dó pra mim, deixa eu ver Deixa eu ver, dá um dó pra mim, deixa eu ver Não tem um silêncio desculpa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não E a gente queria agradecer e aproveitar que ele passou aqui esse convidinho, vergonhoso. Agradecer ao João por esse evento, por essa casa, que é uma das melhores casas da região. Tá se tornando uma das melhores, se não for a melhor, lugar top, bem atento, atendimento ótico, com shows de primeira categoria pra vocês. Obrigado João por fazer isso. É isso aí galera. Dia 14 de julho, muito mais aqui, banda da toda, quanto convidado. E lembrando a galera que todos a sexta-feira vai ter show aqui no Aras, tá bom? Todo mundo convidado! Eu não vou segurar, nem não tinha nada. Valeu galera! E se eu te lanço na hora com essa música, eu não te vejo. Lula as coisas, mas recolheu todos os tempos. Lula as coisas, mas recolheu todos os tempos. Seu caminho, pergunte o tempo que se adicionou Eu não vou mais ao que a gente se abrindo No que se mais ver, um dia sem você vai soar E pra que a hora se vai ver Ele se quis falar, eu te venho Eu não vou mais ao que a gente se abrindo Eu só tirei pra essa grande agulha Já este padre é forte, eu não vou mais ao que a gente se abrindo Eu só tirei pra essa grande agulha Já este padre é forte, eu não vou mais ao que a gente se abrindo Eu só tirei pra essa grande agulha E já pensou, pra que o seu tempo quis a gente se abrindo Tá bebendo quando um coisão da gente se abrindo E o tempo cê tá esperando Ele se quis e já pensou Tá bebendo quando um coisão da gente se abrindo E o tempo cê tá esperando Um dia sem você parece um amor Bocha e vai, 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 vai Um dia sem você parece um amor Valeu!